Bom pessoal, eu sou o Vini, sejam bem-vindos ao meu canal e nesse vídeo vou mostrar pra vocês a como ativar e desativar a rotação de tela no seu Xiaomi Poco F6. Primeiro, passo o dedo na parte direita da tela de cima pra baixo, beleza? E se essa opção estiver ativada, significa que a rotação de tela está desativada, tá vendo aqui ó? Se você clicar aqui novamente, rotação de tela foi ativada, beleza? Se você clica aqui ó, você desativa a rotação de tela e se você clica novamente, você desativa a rotação de tela, beleza? Então basicamente esse foi o vídeo galera, se eu te ajudei não esqueça do like, deixe seu comentário aqui embaixo que ajuda bastante com o engajamento no YouTube e se for possível se inscreva no canal para mais vídeos. Um abraço a todos e até o próximo vídeo!